Hoje no Mecânica Fácil eu vou falar sobre tecnologia. Uma tecnologia patenteada pela Citroën, que é a suspensão hidroativa. Esse sistema foi desenvolvido pela Citroën na década de 50. E nós temos aqui presente num Xantia 95, que é a suspensão hidroativa. Esse sistema desenvolvido pela Citroën elimina amortecedores e molas. O carro é composto por esferas na suspensão. São esferas que contêm nitrogênio pressurizado dentro delas. E ela faz um óleo hidráulico entrar na esfera, fazendo o papel tanto da mola como dos amortecedores. A vantagem dessa suspensão é manter o carro sempre numa altura do chão, mesmo com ele carregado. Ou seja, esse carro, apenas com motorista ou com cinco passageiros e mais carregado com as malas, ele vai sempre estar numa altura constante do solo. Com isso você tem maior estabilidade e a suspensão também tem muito conforto. Como eu falei pra vocês, esse carro mantém a altura do chão constante. Então eu vou mostrar aqui, eu vou sentar no capô, o meu peso, o carro vai abaixar automaticamente, a suspensão vai compensar essa altura. E quando eu sair do capô, ele vai levantar e ele vai voltar de novo pra altura original do carro. Esse Xantia é 1995 e já vem de fábrica, com e-bag, ABS e itens exigidos no Brasil somente a partir do ano passado. E como curiosidade, pra eu dar partida nesse carro, ele tem um teclado no painel que eu tenho que digitar uma senha pra ele desbloquear a partida, senão ele não funciona. É isso aí pessoal. É bem legal a gente ficar sabendo um pouco mais sobre a tecnologia dos carros importados. E lembra daquele vídeo da BMW? Fique ligado que nós vamos ver ela funcionando e saber um pouco mais sobre a tecnologia desse carro. Até a próxima. Tchau. E aí 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 E aí